A nossa felicidade de comemorar 60 anos de existência de uma rádio aqui no nosso município. Aliás, aqui na hora é uma cidade maravilhosa. Nós estamos fazendo 120 anos esse ano e uma série de instituições estão comemorando seus aniversários também junto conosco esse ano. Uma cidade que tem muita história em todas as rádios. E a gente fica muito feliz de ser prefeito dessa cidade que a gente nasceu, que a gente cresceu e pela prova nós temos um grande carinho. Parabéns aos nossos músicos aqui, trabalhando a nossa tradição. A gente fica muito feliz de ver isso também. Isso é muito importante, a cidade precisa olhar para a sua tradição, que é a principal riqueza que nós temos. E parabéns à Rádio Difusora, a todos seus trabalhadores, seus proprietários, que a gente tenha a comemoração de cada vez mais e mais anos para essa rádio, com grande orgulho para todos nós. Um abraço, Deus abençoe.